Tchau a tutti! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos responder uma dúvida. Quanto custa fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana no Brasil? E pasmem os senhores, vocês vão descobrir que é quase 20 vezes mais caro do que fazer o processo na Itália. Não acredita? Felipe, solta a vinheta. Muito bem, senhoras e senhores. É isso mesmo que vocês ouviram. Olha só, no Brasil, muitas poucas pessoas sabem, mas existe uma taxa, uma tarifa consular para você fazer o processo de reconhecimento. E neste momento, esta tarifa é de 300 euros. Ou seja, você senhora cidadã italiana, você senhor cidadão italiano que não tinha noção, achava que ia ficar lá o tempo necessário na fila, ia chegar o momento de apresentar os documentos, ia sair de lá dizendo Oh meu Deus, sono cittadino italiano, sono cittadino italiano e não ia pagar um centavo. Errou! Existe a taxa de 300 euros. E quando eu comecei esse vídeo dizendo que é muito mais caro do que aqui na Itália, é verdade. Se a gente parar e pegar o processo burocrático de reconhecimento, aqui na Itália você só tem o custo da marca da Bolo de 16 euros. E vamos explicar isso melhor. Vamos lá. Você entrou na fila no consulado no Brasil, espera chegar a sua vez, aí começa o processo de verificação dos seus documentos. E nós já temos um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre como você faz o processo no consulado italiano no Brasil, ok? Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, quando chega o momento da apresentação dos documentos, você precisa já pagar esta taxa. Entre no site do consulado e coloque lá na parte de pesquisa, tarifas consulares. Porque não só você vai ver o valor de 300 euros, mas você vai ver neste momento, no momento que você está assistindo esse vídeo, qual é o valor convertido em reais. Porque os consulados mudam isso todos os meses, ou de tempos em tempos, dependendo do câmbio, da variação do câmbio. Então eu não sei se hoje, quando você está assistindo esse vídeo, o câmbio está 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 reais para cada euro. Mas o fato é que você vai pagar 300 euros por cada requerente maior de idade, ok? Muito bem. Passa para a Itália. Você está aqui na Itália, você espera a sua residência ser confirmada. Uma vez que você é cidadão residente aqui na Itália, você então vai até o ficho de salto civil do Comune. Leva todos os seus documentos, junto com a demanda, que é o pedido oficial. E a única coisa que você vai pagar é um selo, que é a marca da Bolo, no valor de 16 euros. Ponto. Burocraticamente falando, é isso que você vai gastar no seu processo, seja na Itália, seja no Brasil. Obviamente que aqui a gente não está falando do custo da emissão dos documentos, da viagem para a Itália, esse tipo de coisa. Mas quando a gente lida com o processo burocrático e os valores burocráticos, é inegável que no Brasil é muito mais caro, o que é um verdadeiro absurdo se a gente parar para pensar que a gente precisa pagar para ter a cidadania italiana reconhecida num consulado italiano. Não vou nem entrar aqui no mérito do... Eu lembro quando essa taxa foi instituída, é uma grande vergonha, um grande absurdo. O objetivo dela era para a melhoria dos serviços consulares. Não vou nem entrar no mérito, não vou nem perder tempo aqui. E se você não sabia dessa informação, se você não tinha noção que tem que pagar para fazer o processo no Brasil, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber também, use nosso campo de comentário de desabafe. Olha, vem aqui e desabafe. O que você acha do fato de você no consulado italiano, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque não é só no Brasil, você tem que pagar 300 euros. Eu espero o seu comentário. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que também vão ficar hashtag chateadas, mas é importante porque é uma informação que no final das contas vai servir para o seu planejamento financeiro, mesmo que você não sabia disso e você vai ter que se planejar financeiramente no Brasil também. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arriba Nerd! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Desenvolv uncommon Azes Eu tenho muito boa Eu tenho que donated E eu sou alguém